Música Zab Viva, um mundo novo à sua espera Com elas, nada fica por dizer Eu não dou muita volta, eu vou logo o assunto, eu vou logo a resposta Que a verdade é como o azeite, vem sempre a de cima Desde os assuntos mais quentes O pau que nasce torto Nunca se treta Aos mais descontraídos Ah, claro É igualito Podemos sempre esperar uma opinião transparente E dita com elegância Quando falamos, temos que ter o máximo de cuidado Artistas Artistas E as respostas de quem são destas belas senhoras? O que elas pensam Segundas e quartas à noite No Zap Viva Entre conosco nas grandes memórias do Zap Viva Entramos Entramos Estamos super recheados com aquilo que é o melhor conteúdo Do canal Zap Viva do passado E reviva As cenas mais emocionantes De todos os tempos Quero agradecer A todos Quando comecei a cantar Eu tinha na altura Não tenho erro 13, 14 anos Reviva é isto É só aqui no Reviva Minha gente Reviva Reviva Hoje à tarde No Zap Viva Tabate Show Apresenta É só um abraço É só um abraço É só toque em ti Os Dream Boys Num concerto onde o amor vai falar mais alto Se for beijar na boca É só um abraço Se for para lhe esquecer Mano, eu estou fora Mano, eu estou fora Tabate Show Com Dream Boys Terça à tarde No Zap Viva Já a seguir no Zap Viva Entre Tachos No Zap Viva